Ao lermos a proposta do arquiteto e urbanista Lúcio Costa para o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, percebemos a simplicidade de seu projeto. Compareço não como técnico devidamente aparelhado, pois nem sequer disponho de escritório, mas como simples maquis no desenvolvimento da ideia apresentada, se não eventualmente na qualidade de mero consultor. E se processo assim, candidamente, é porque me amparo num raciocínio igualmente simplório. Se a sugestão é válida, estes dados, com quantos sumários na sua aparência, já serão suficientes, pois revelarão que, apesar da espontaneidade original, ela foi, depois, intensamente pensada e resolvida. Se o não é, a exclusão se fará mais facilmente, e não terei perdido meu tempo nem tomado o tempo de ninguém. De fato, a simplicidade dos traços esconde a complexidade dos cálculos matemáticos que foram necessários para erguer Brasília, no chão do Planalto Central. Isso fica claro quando Lúcio Costa afirma. O projeto nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Ele já antecipa no sinal da cruz o sinal matemático de somar. A complexidade dos cálculos matemáticos exigidos fez com que Lúcio Costa indicasse o engenheiro civil Augusto Guimarães Filho para a divisão de urbanismo da Nova Cap, companhia urbanizadora da Nova Capital, pois havia trabalhado com ele na instalação do Parque Guinle, no Rio de Janeiro. Então eu fui trabalhar em Brasília. Eu com essa honrosa missão de representar o doutor Lúcio. Duas observações ele me fez. A primeira é que eu estaria subordinado ao Oscar Niemeyer. E segundo é que a equipe seria constituída pelo Oscar e que a única indicação que ele faria era a minha. Pois bem, então chegando aqui, chegando no Planalto, no Cerrado do Planalto, a gente já via os trabalhos, já vimos aqui os trabalhos, entramos em contato com os trabalhos da Comissão do Brasil Central. Com a transferência da capital para o Brasil, né? Com o engenheiro de Marechal José Cavalcante de Albuquerque. Você teve com a minha pessoa? Um homem lutador, tivemos com ele. Pessoalmente? Pessoalmente, junto com o Bernardo Sayão. Ele trabalhou afincadamente aqui no Rio de Janeiro, trazendo para cá uma extensão da triangulação, da rede de triangulação nacional pelo IBGE, para que chegasse a Brasília, que não havia aqui na região, ainda marcos geodésicos do IBGE. A divisão de geodésia e triangulação do IBGE, que nós já dissemos chefiada pelo geógrafo civil Dalmi Alvores de Abreu e Silva, implantou-se marcos para a iniciação dos trabalhos topográficos de Brasília. As plantas foram produzidas pela empresa Geofoto SA, contratada para mapear o território utilizando cobertura aerofotográfica. A aerofotogrametria é realizada por meio de aeronave equipada com câmeras fotográficas métricas, que ao percorrer o território, fotografa-o verticalmente, seguindo alguns preceitos técnicos. Essa tecnologia facilitou o trabalho da equipe de Augusto Guimarães Filho. A partir do levantamento aerofotogramétrico, tirávamos então uma cópia transparente, e sobre essas plantas nós desenhávamos o projeto. Brasília foi concebida com dois eixos, o rodoviário e o monumental. Hoje, na era do computador, seria fácil fazer o projeto da cidade, com suas retas, curvas e cotas altimétricas. Mas há 60 anos, foi tudo feito na ponta do lápis. Mas garanto que o computador não daria maior precisão aos elementos do projeto. A estaca zero resultou de um exame cuidadoso e demorado nas plantas disponíveis, de maneira a permitir o traçado com menor impacto na topografia do plano. Porém, nessa época que a Geoprospect estava aqui, talvez nos ídolos de 1950 e alguma coisa, na década de 1950, não havia ainda o sistema no Brasil de restituição aerofotogramétrica. Isto é, transformar a fotografia em relevos topográficos, curvas de nível e o relevo topográfico em si. Então, este processo iniciou-se no Brasil com a Geofoto S.A. Posso afirmar isso? Porque vi no Rio de Janeiro. Ela era instalada lá na rua da Quitanda, número 62. A Prospect, essa firma, forneceu para a Geofoto, não sei como, de maneira, várias fotografias daqui da região. E nós chamamos hoje a área metropolitana de Brasília. Naquela época era conhecida por Vale do Paranuá. Era o Vale do Paranuá. Depois, Sítio Castanho. Sítio Castanho, entre outros sítios, no Distrito Federal, foi escolhido para a implantação da capital, da sede de Brasília, isto é, do plano piloto de Lúcio Costa. Vejam bem, são curvas de nível com pontos determinados pela Geofoto S.A. Você tem um documento, meus irmãos, meus amigos. Documento histórico e geográfico. Com toda certeza. Isso aqui. Por isso é que eu resguardo com todo carinho, todo respeito. Olha bem o trabalho cartográfico. Isso aqui era a restituição, meus amigos, feita praticamente à mão pelo sistema de Metrogon. É uma luzinha vermelha que percorria nas altitudes geométricas com curvas de nível equidistantes. Cada curva dessa aqui é um nível, correto? Ele tem o nome do buraco. Corrego, manga. Tudo, toda a toponímia está aí do que existia. Liberão, N. De 1955, 1956 até 1957. Estima, buraco. Tudo, tudo, tudo. Todos os corvos estão aí. O primeiro trabalho da divisão de urbanismo foi estabelecido no Rio de Janeiro, onde estudaram profundamente o relatório justificativo de Lúcio Costa. Nessa fase, Augusto Guimarães Filho comenta alguns equívocos que foram veiculados sobre o plano de Lúcio Costa. Os equívocos exigiam em se dizer que o projeto do doutor Lúcio era extremamente sumário, que era mal feito. Mas acontece. Ele sabe dizer como poucas pessoas sabem. Ele diz precisamente em pouquíssimas palavras. Peguei aquele relatório e botei aquele relatório para construir. Não tive nenhuma dificuldade. Não tive que perguntar a ele absolutamente nada. Tudo estava dito ali. É evidente que era preciso ter predisposição para ver. Mesmo assim, a divisão de urbanismo encontrou enormes dificuldades na transposição das coordenadas do papel para o terreno propriamente dito. Como Brasília tinha dois eixos, o monumental e o rodoviário, o lugar em que as duas linhas se encontravam definia o ponto inicial e servia de parâmetro para a elaboração de todos os diversos níveis que iriam compor o panorama da cidade. Esse ponto era denominado estaca zero. Então eu tinha que plantar a estaca zero. E só eu. Ninguém sabia. Ninguém me dizia o que tinha que fazer. Doutor Israel queria planta e eu queria botar a estaca zero. Eu tinha que plantar a estaca zero e queria fazê-lo da melhor maneira possível um bom casamento com Brasília. O problema não era tão simples. Os cálculos matemáticos e a correta colocação da estaca zero definiam todo o encaminhamento topográfico urbano e os diversos elementos construtivos do projeto de Lúcio Costa. Aqui é o marco zero do zero. Aqui é o zero do zero para o cálculo do coelho. Aqui passa o eixo rodoviário e aqui o eixo monumental. Essas são as coordenadas topográficas quase próximo das geodésicas. Isso aqui é o estaqueamento de 100 e 100 metros que se fazia no eixo monumental. Do lado de cá vinha outro topográfico recebendo as instruções e demarcando essa linha de cá. O outro por lá fazendo aqui. Aqui é a praça dos três poderes. Esse é o triângulo mágico vamos dizer assim que o Taalva preza muito. Um dos primeiros triângulos da amarração zero dessa demarcação. Então nós verificamos aqui que a cada estaca desse aqui significa 100 metros locado no terreno. Então digamos a estaca 13 vezes 100 são 1.300 metros. Daqui da estaca zero que estava que começou a se contar 3, 2, 1, 0. Este mapa é um mapa técnico interessantíssimo para os engenheiros futuros. Alguns historiógrafos que queriam inclusive dar aulas sobre isso aqui. Porque mudasse a parte, né Zé? Esses escritos eram feitos às vezes à mão às vezes com normógrafo que era muito mais trabalhoso do que a mão. Israel Pinheiro presidente da Nova Cap naquele momento e responsável pela construção da cidade capital percebeu as dificuldades que a equipe do Rio de Janeiro estava passando para a locação da estaca zero. Para ajudá-los enviou de Brasília o engenheiro Jofre Mozart Parada. Apareceu um rapaz com ar modesto me procurando a mando do doutor Israel. Ele disse que era o engenheiro Jofre Mozart Parada. e que era o chefe de topografia de Brasília que o doutor Israel mandou que ele falasse comigo. Eu fiquei meio assustado quando o vi mas aí comecei a conversar. Ele era formado pela escola de Ouro Preto. Isso me deu uma confiança tinha um respeito muito grande pela escola de Minas. Soube que ele era professor de geometria analítica aí eu fiquei tranquilo. Eu estava com a planta na mesa com as coordenadas e perguntei a ele se eu der uma coordenada nessa planta você bota no terreno? Ele falou boto. Eu retruquei olha bem o que você está dizendo. Boto repetiu ele. Questionei de novo eu vou entrar com a coordenada com precisão de milímetro você bota? Boto repetiu ele novamente. Então você vai embora e procura o Dr. Israel diz para ele que está tudo resolvido que não tem mais problema nenhum dentro de um ou dois dias eu vou dar para você as coordenadas da Estaca Zero e foi feito assim. É assim que aparece na história de Brasília Jofre Mozart Parada chefe da equipe de topografia da Nova Cap juntamente com a equipe do Rio de Janeiro executou grande número de cálculos matemáticos para a instalação do plano piloto de Brasília e foi o responsável pela instalação da Estaca Zero onde hoje está situada a rodoviária do plano piloto. Marco Zero foi calculado pelo engenheiro Jofre Mozart Parada Mozart né Parada calculado e determinado porque o engenheiro calcula e determina quem faz é o topógrafo né esse topógrafo era um agrimensor esse agrimensor era Ronaldo de Alcântara interessante ouvi-lo porque ele vai dizer sobre esse Marco Zero e outras coisas confirmando foi ele que ele que cravou cravou a Estaca Zero Marco Zero e o eixo todo ele demarcou tudo trabalhou conosco demarcando o eixo demarcando os eixos diversos aí outros topógrafos que trabalham outros topógrafos que trabalham conosco estão registrados aqui nesse blog é o inicial Marco Sul do IBGE então nós temos que fazer V8 V8 CNG daqui a parte geodésica do IBGE Conselho Nacional de Geografia e o IBGE de Geografia Estatística daqui partiram as coordenadas porque esse é o Marco Sul V8 aqui V8 coordenadas junto ao cruzeiro o nosso eixo passava aqui assim daqui nós partimos com a demarcação fizemos as nossas equações estão aí naquele trabalho todo engenharia cálculo, topografia e o Jof estabeleceu o eixo partindo nessa direção não tinha nada era serradão abriu-se então a primeira explicada e estabelecemos um marco zero aqui depois passamos mais para baixo o segundo marco zero que foi aquele da dama que tem no fotografia então este trabalho o primeiro marco que aconteceu do IBGE foram os técnicos do Instituto de Geografia Estatística em 1954 1954, 1955 mais ou menos que demorcaram essa rede de triangulação que está aqui neste mapa antiguíssimo aqui ficamos na última vez que nós no último momento que nós estávamos trabalhando então está aqui estão aqui todos está aqui todo o arcabouço histórico que um cartógrafo pode relembrar aqui está o V8 veja bem o vértice a irradiação as amarrações esse V8 foi lá na península no vértice 250 e no outro lado do outro lado no V3 tudo isso era do IBGE eram coordenadas daquelas que eu falei que o doutor que o Marechal Zé Pessoa Cavalcante havia providenciado juntamente talvez que trabalhasse já com ele o Marechal o coronel o general a comissão do general Caiado de Castro com o pessoal do IBGE que veio já instalando esses mal daí partiu-se então para a marcação daquela malha de quilômetro em quilômetro aqui na região certo então este foi o ponto de partida propriamente dito geodésico do Distrito Federal do IBGE é o V8 que foi vamos dizer assim o vetor para as coordenadas da própria geofoto que depois estabeleceu a cobertura era fotogramétrica de onde se tirou os pontos dos córregos rios etc etc correto então este é o vértice vamos dizer assim vetorial é o ponto vetorial da geodésia de Brasília certo Nenhum elemento deixou de ser adequadamente calculado para que o projeto de Lúcio Costa fosse seguido nos mínimos detalhes e o chão do Planalto Central fosse esculpido no limite necessário para se adequar ao projeto urbano além disso havia necessidade de calcular a disposição do saneamento básico energia elétrica telefone todos os pontos foram calculados todos não houve nenhum ponto o mais longínquo ponto aquele que tenha para fazer lá das mansões de onde for tudo era perfeitamente referido e calculado e jamais a obra faria qualquer locação se ela não tivesse sido devidamente autorizada por nós aqui a qualquer ponto nós apresentávamos as coordenadas e a cota nosso escritório era sediado aqui no Rio de Janeiro mas por imposição minha para ficar perto do doutor Lúcio e ter assistência permanente dele mas nós tínhamos os arquitetos que faziam rodízio de 15 em 15 dias um passava lá cada folha dessa cada quadrícula dessa aqui foi recomposta como aquela outra foi de folha por folha carta por carta e aqui nós vamos verificar aqui por favor quem tiver você por exemplo pode verificar aqui que existem aqui P's P's cada P desse aqui é um quilômetro mais ou menos equidistante de cada um norte e sul norte e sul aproximadamente cravados no campo com bolas de cimento porque não ia fazer concreto botava uma bola de cimento furava um buraco no chão bola de cimento botava um pino a Geofoto mandou fazer isso e eu trabalhei inclusive com esse eu vou citar o nome do topógrafo que fez esse trabalho essa demarcação quilômetro por quilômetro até um terço dessas folhas foram cravadas no chão para que essas folhas vejam bem quem entende de um pouco de cartografia de desenho pode ver o seguinte existia esta malha de P's não sei se dá para notar aqui dentro perfeitamente P26 P25 P27 tem coordenadas delas todas este vértice veja bem aqui V8 próximo ao cruzeiro está vendo pertinho do cruzeiro aqui ó a escala é muito grande então ela ficou bem pequenininha o cruzeiro está aqui e o vértice 8 está aqui tínhamos um outro vértice o IBGE um outro vértice o vértice 250 da Geofoto era junto com o vértice 1A do jogo do IBGE esses vértices veja todos esses trianglinhos que estão aqui não é sinal de maçonaria não são marcos do triângulo marcos de implantação geodésicas da triangulação topográfica e geodésica primeira e segunda ordem do IBGE primeira ordem segunda ordem da Geofoto então marcos vejam bem todos os pontos assim como o próprio palácio do Planalto palácio da Alvorada foi demarcado entre os dois vértices os dois P108 e 107 que está hoje deve estar dentro do lago na beiradinha do lago lá e o P109 também foi demarcado e como eram enviados os cálculos para a locação das ruas avenidas quadras e demais elementos do plano piloto de Brasília e como enviar tudo com a rapidez que a obra exigia além do envio de informações por via aérea a saída foi contar com mensagens enviadas por ondas de rádio segundo Augusto Guimarães nós tínhamos uma comunicação pelo rádio cheio de estática uma coisa horrorosa acho que era um VHF sei lá que raios de rádio era aquele tinha esse rádio e nós dávamos as coordenadas então a gente fixava os parâmetros da avenida e assim nós fizemos a obra nunca parou existia uma posição correta para a colocação do plano piloto exigindo exatidão nas longitudes e latitudes o lago Paranoá iria encher até mil metros acima do nível do mar se houvesse algum erro de cálculo parte do traçado urbano poderia ficar dentro d'água não se dispunha de computadores ou equipamentos tecnológicos todos os cálculos eram feitos em máquinas calculadoras manuais a divisão de urbanismo tinha apenas uma máquina facite na memória de Augusto Guimarães ficou o seguinte registro e nós não tínhamos computador não tínhamos uma velha máquina facite manual quando passava era um barulho e tinha fila para calcular porque todos nós estávamos trabalhando só tinha uma máquina para calcular e toda ela foi calculada o que interessa a locação seriam as pistas portanto nós passamos o Ronaldo passou com três turmas a dele no centro um no lateral e a outra fazendo a demarcação dos 600 metros de largura 300 metros para cada lado são 5.900.000 metros quadrados explanados do ministério de aterro corte na rodoviária desceu 25 metros de profundidade e aquela terra toda que saiu dali até para cá onde foi quase 4% 2% 4% de desnível a água correr também até chegar naquela dissidona do congresso aquele aterro ali é o açaio do aterro que tem um cribe wall já dissemos sobre isso ao lado do palácio do planalto segurando o aterro também para que o palácio ficasse ali e do outro lado não precisou porque ele foi disseminado foi explanado foi espalhado por ali a cidade não foi construída aleatoriamente ela teve uma base geodésica geográfica cujas coordenadas infelizmente são pouco conhecidas porque não há razão para o povo normalmente conhecer essas coisas mas é bom saber nos mapas nós temos aqueles quadradinhos por quê? ali estão as coordenadas os meridianos e os paralelos o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística havia plantado um marco que serviria de referência para que a nova capital fosse estabelecida conforme a latitude e longitude previstas no projeto este marco geográfico ilustre e desconhecido no processo de locação da cidade fica a aproximadamente 38 metros da cruz fincada na Praça do Cruzeiro no eixo monumental a partir deste marco foi possível calcular as coordenadas da cidade dentro da malha de marcos existentes em todo o território nacional a bússola ela é um elemento rudimentar mas ela auxilia muito na determinação exata e aproximada esta aqui é a das mais utilizadas porque esta é a bússola de geólogo esta aqui ela tem um clisímetro e mede inclinações e mede também as direções certo dos alinhamentos dos cálculos que nós fazemos de determinados pontos para outros pontos isso muito elementarmente não era técnico não era absolutamente técnico mas dava para orientar os erros grosseiros para determinar que um mais dois são três não tem três vírgula milímetros então essas as bússolas eram para nós com muito cuidado muito carinho elas tem até níveis aqui para poder níveis eram tratadas por nós com todo carinho porque elas eram um dos nossos antigos parte do nosso GPS esse era o aparelho de exatidão topográfica ele se chama teodolito ele tem uns transferidores angulares aqui dentro e verticalmente aqui para nos dar o ângulo vertical e o ângulo horizontal correto? então ele nos dá três dimensões entendido? e com precisão de segundos amanhã alguém vai ver como é que foi feito isso como é que eles calculavam isso aqui está uma folha de planilha que nós utilizávamos não tinha GPS não tinha máquina eletrônica era tudo feito à mão com máquinas ling 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 que ainda deve ter por aí eu tenho uma guardada em casa aquela facite facite antes da facite tinha uma outra uma máquina original odner que era sueca sueca era aquela de grampinha assim puxava, puxava, puxava e registrava aqui na nova cap deve ter uma guardada então nós chamávamos eu tomo o nome nela de Dona Lia que era a funcionária mais antiga da época em 58 a Dona Lia era uma funcionária muito prestigiosa muito interessante era a funcionária da nova cap Dona Lia talvez alguém a conheça os mais antigos deveriam ter conhecido essa Dona Lia era a máquina ela revertia as cópias senos e cossenos ela dava a coordenada de y e x a das avescências e das avescências então todas essas coordenadas essas coordenadas estão nesses marcos todos que estão aí contudo mesmo diante da enormidade de cálculos que justificavam as decisões tomadas pelos topógrafos que saiam em campo vozes se levantaram fazendo objeções ao grande volume de movimento de terras a construção da esplanada dos ministérios e da rodoviária central na interseção dos eixos rodoviário e monumental exigiu muito movimento de terra a primeira coisa que eu tive que fazer foi quebrar o mito de que Brasília era um plano a falta de referência levava a se dizer que Brasília era uma mesa de bilhar que aquilo era plano os movimentos de terra foram calculados no Rio de Janeiro a partir de plantas altimétricas a obra recebia as folhas com todas as curvas de níveis desenhadas havia lugares difíceis de se determinar como a praça dos três poderes porque era um declínio muito grande olhando da esplanada dos ministérios a praça dos três poderes daquele ângulo lá no fim à esquerda tem um paredão de 10 metros se não me falha a memória e no outro lado sai apenas um metro sai apenas um metro porque eu mandei cortar o terreno em volta para fazer o que causou uma espécie muito grande tudo isso era desenhado curva de nível com curva de nível plantas altimétricas são plantas com marcação de nível ou altitude de um terreno ou do relevo de uma dada região são portanto números que representam a altitude acima do nível do mar a divisão de geodésia e triangulação do IBGE implantou os marcos para a iniciação dos trabalhos topográficos de Brasília esta malha amarrou-se no vértice V8 vértice sul do IBGE chamado vértice sul vértice número 8 do IBGE este vértice estava a 38 metros a sudoeste a sudoeste de um antigo cruzeiro de madeira que existia já onde é hoje o cruzeiro não sei por quem quem pôs aquele cruzeiro lá existia lá um cruzeirinho de madeira que foi substituído depois por um cruzeiro bonito de madeira bem talhada e esse é hoje o local do cruzeiro mais ou menos naquela região mais ou menos alguns metros certo este marco V8 estava a 38 metros do cruzeiro os cálculos eram todos conferidos e aperfeiçoados com a leitura dos astros os céus do planalto central eram rigorosamente acompanhados e seus movimentos calculados para que as coordenadas do projeto fossem colocadas no exato lugar pretendido a cidade tinha um lugar geográfico e os cálculos dos engenheiros e topógrafos garantia sua ideal configuração espacial O que o GPS faz hoje nós fazíamos utilizando as constelações que se apresentavam no céu de Brasília que era constelação de Carinai constelação de Cruxis que é o cruzeiro do sul constelação do Triângulo e Australis também que se apresentava e outras constelações que nós utilizávamos de acordo com os relatórios então nós fazíamos os pontos determinados os pontos aqui na Terra no planeta pontos geográficos geográficos com as coordenadas geográficas astronômicas daí o nosso trabalho conjunto IBGE e astronomia geodésica o Dr. Dalmi que era o diretor ele nos ajudou muito trouxe isso para cá então a colocação dos marcos primeiros primeiros os marcos da triangulação nacional sobre esses marcos nós partimos para a gente viu a foto partiu com uma malha de 140 e alguns marcos 42 ou 46 marcos a cada quilômetro malha quadrada retangular mais ou menos plano retangular porque era topográfica ela era determinada no campo mas cada coordenada desses pontos é absolutamente precisa porque foram amarradas nas coordenadas geodésicas do IBGE e conferidas com a astronomia geodésica as equações são complementadas com desenhos revelando que a ideia de uma cidade modernista nascida da criatividade e experiência do arquiteto e urbanista Lúcio Costa exigiu para além da simplicidade do seu traçado urbano o esforço e a competência de calculistas inclusive estrangeiros a serviço da nação brasileira tem uma parte técnica que não interessa muito mas é uma parte eu fui professor de geografia de desenho e tudo mais então eu fazia essa mania de professor são as equações problemas dos três pontos que nós estabelecíamos fazíamos trabalho topográfico em Brasília problemas de interseções esse problema foi contestado por um engenheiro russo que trabalhava conosco chamado Zébolo Tarapanov não pode potenou falei pode doutor vamos fazê-lo eu fiz ele o que poderia fazer engenheiro civil russo tinha outro Leonid Ostrorog trabalhava conosco era calculista engenheiro civil ele falava assim muito petorescamente agora ele dizia meio caro Getro Getro me chamaram de Getro e eu sou filho de manchuriano ser russo nascido na Manchúria russo e sou estudado no Bélgica palavras dele estou transmitindo palavras dele e formado engenheiro civil e astronomia e vim para a Argentina corrido vim para o Brasil sou a pátria da Leonid Ostrorog foi engenheiro da Nova Carta engenheiro civil da Nova Carta Leonid Ostrorog não Leonid Ostrorog Ostrorog tem o dado tem o registro nele no blog Leonid Ostrorog o outro era Tarapanov Tarapanov foi um ex ele mancava de uma perna que ele foi baleado na época da revolução russa lá em 1915 ele era velhão já ele fugiu no acervo do arquivo público do Distrito Federal todos esses documentos podem ser consultados um deles doado pelo engenheiro calculista Getro Belo Torres é a memória de cálculos da urbanização de Brasília ele contém de forma detalhada a profunda utilização da matemática com suas diversas equações e problemas matemáticos de Brasília Legenda Adriana Zanotto